E o projeto da Ferrovia de Integração Centro-Oeste a FICO, que vai ligar Lucas do Rio Verde aqui no estado até Campinópolis no estado de Goiás, vai ser debatido nesta sexta-feira, dia 10 de maio, em Cuiabá. O evento pretende reunir todos os setores envolvidos na implantação deste modal. Segundo o secretário extraordinário de acompanhamento da logística intermodal de transporte, Francisco Vuolo, a expectativa é que o processo licitatório desta obra já ocorra no segundo semestre. A FICO, neste dia 10, na próxima sexta-feira, aqui no Palácio, no auditório João Posto de Arruda, estaremos realizando a primeira tomada de subsídio. A tomada de subsídio é a oportunidade que a NTT dá para que possam fazer as opiniões em relação ao traçado da ferrovia. Nós já temos em mãos o estudo de viabilidade com o desenho do projeto já pronto, isso vai ser apresentado na próxima sexta-feira. Os municípios por onde a ferrovia vai passar dentro do estado de Mato Grosso estão sendo convidados e a expectativa é de que, nesse primeiro ponto, nós possamos já levantar os dados suficientes e apresentar na NTT. Posteriormente, já reivindicamos isso, faremos duas audiências presenciais, uma em Lucas de Rio Verde e a possibilidade real também de fazermos uma em Água Boa e logo em seguida teremos a audiência pública oficial. Essa audiência pública formaliza todo o processo e para o segundo semestre, tudo transcorrendo dentro do cronograma, já teremos a abertura oficial do edital para a contratação da concessão que vai construir os 1.060 quilômetros que ligarão Campo Norte até Lucas Rio Verde.